Na manhã desta quarta-feira, por volta das 10 horas da manhã, as equipes do Corpo de Bombeiros aqui da cidade de Apucarana foram acionados para atender uma ocorrência na BR-376, que liga Cambira à Apucarana. Um condutor, um senhor de 71 anos de idade, perdeu o controle da sua caminhonete, uma Hilux, e acabou capotando, vindo a cair com a sua caminhonete na beira do barranco, às margens da rodovia. E quem traz mais informações é o subtenente Camilo. Exatamente, nós fomos acionados para esse atendimento. Chegamos no local, nos deparamos com a Toyota Hilux, fracas de Apucarana, seguia sentido Cambira-Apucarana, e o condutor perdeu o controle do veículo ali e veio a capotar ali próximo ao posto Catarina. Aí chegamos no local, fizemos ali a segurança da via ali e a estabilização do veículo. Aí acessamos a vítima, com a utilização de algumas ferramentas de corte, estabilizamos a mesma, e que foi encaminhada, avaliada pela ambulância do SAMU, que também compareceu no local, e encaminhada ao Hospital da Providência. É um senhor masculino, 71 anos, tinha uma lesão mais grave aparentemente ali, foi um ferimento, corte contuso na região de crânio. Trinta e oito!